Comerciantes da capital paulista se preparam para o dia dos pais. As expectativas para este mês são boas. Depois da pandemia do novo coronavírus, o dia dos pais é a primeira data que o comércio está aberto. A associação comercial aqui da capital paulista estima um crescimento de 20% a mais nas vendas em relação ao mês passado. Mas se compararmos com o dia dos pais do ano passado, a queda ainda é muito significativa. Deve ser quase na casa dos 50%. Porque é o ritmo que nós estamos tendo agora. A volta do comércio, a abertura, ainda está muito longe de conseguir fazer o comércio voltar aos níveis anteriores. Quando a limitação de horário era para quatro horas, muitos preferiram nem abrir. Com seis horas já melhorou um pouco. A expectativa é que cada consumidor gaste de R$ 100 a R$ 200. Este ano talvez seja um pouco mais alto do que o ano passado, porque acredito que muitos itens da área de informática acabarão sendo dados como presente, porque é uma necessidade deste momento, seja computador, celular e outros itens dessa natureza. Segundo o economista, a quarentena fez as vendas pela internet crescerem ainda mais. Elas têm crescido muito mais, têm crescido 30%, 40% muitas vezes, porque muitos itens, inclusive do uso diário do live, estão sendo agora comprados por internet. Medicamentos, supermercados. Então, não é só a questão dos presentes que vai fazer a venda online crescer bem mais do que os 20%, mas todos esses itens que estão sendo agora deslocados da venda presencial para a venda online. Laís Peçanha, para a Rede Vida de Televisão.